A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A marcar, a empurrar para o fundo da baliza isolado Tinha Kierczek pela frente Ele certamente não sabe falar polaco O número 9, Wilton, do Passos Ferreira Mas ainda assim gestualmente Pediu para que lado que era a bola Rematou em direção à baliza Estava isolado o número 9 do Passos Ferreira Deu ali um toque na bola, picou a bola Foi um chapéu Kierczek rematou para o fundo da baliza Então e está feito o gol Inaugural aqui em Vila do Conde O número 9, Wilton O Passos Ferreira a adiantar-se Na partida Está ali Manoel Oliveira a pedir O número 24, Pedro Amaral O defesa esquerdo bem lá do lado esquerdo Até o lado direito Para marcar esse canto curto para trás Já marcou para Guga Guga ainda mais para trás Para Francisco de Geraldes Olha o médio criativo Olha para grande ar Pé esquerdo na bola Lança a bola ao segundo posto Cai na cabeça do Boráf Kavik Lança para grande ar Olha o Rio Ah, vai, vai, vai Foi o Fabinho O Internacional Português Coentrão Gol Do Rio Do Rio Do Rio Do Rio Fabinho Coentrão Internacional Português De cabeça Mas que grande tolada Para o fundo da baliza Está restabelecida a igualdade Uma cabeçada letal De Fabinho Está restabelecida a igualdade No estádio dos arcos Foi um cruzamento Da direita com pesca Do Francisco de Geraldes Ao segundo posto Boráf Kavik De cabeça Colocou a bola no coração Da grande área E o Fabinho Coentrão Deu ali uma tolada Para o fundo da baliza De Jordi Foi uma cabeçada letal Do número 17 do Rio Ave Está empatada a partida Aqui em Vila do Conde Vai ali Miguel Cardoso Um pouco mais satisfeito Um pouquinho mais satisfeito Antes de dar猪or Um pouco mais satisfeito Por Fundo Um pouco mais satisfeito T 주세요 Estrela